Fala galera, bem-nos com mais um vídeo também de volta com vocês com mais um Discoço 4 E galera, tamo aqui, cês tão vendo aí Tamo de helicóptero Vai tentar agilizar um pouco as coisas, né? E... Antes de eu fazer qualquer missão, antes de eu liberar Eu queria fazer um pouco dessas missões aqui pra finalizar Principalmente E... Vamo ver aqui Essas missões do Javi Vamo finalizar Que agora é a É a tumba perdida De O Torongo Vamo lá, vamo dar uma olhada Deve eu pôr um pouquinho longe Do que eu estou... É tudo isso? É tudo isso? Quer saber, vai... É tudo isso? É tudo isso? É tudo isso? É tudo isso? A gente vai chegar na toma de... Será que dá para marcar alguma coisa aqui? Nós temos um teleporte ali Temos algumas coisas interessantes aqui por cima, né? Ali, olha... Se eu não me engano, é aquela ilha ali, parece, né? Você vê por perto ali A gente vai chegar a uns 3km já para... Chegando Um aeroporto, um aeroporto em particular aqui Vamos ver um aeroporto em particular aqui Vamos ver um aeroporto em particular aqui Tipo uma capital, né? Tipo uma capital, né? A gente tem que começar aqui a missão. Rico, o poema é brilhante. E finalmente eu entendi. Achou a tumba do velho Otorongo? Está bem aqui. Construída nas ruínas da cidade de Otorongo. A tumba dele está enterrada lá embaixo. O que a gente faz agora? Tem cinco umas aqui. Algumas foram levadas para museus. Algumas continuam no lugar original. E tem cinco fechaduras no parque abaixo. É a tumba de Otorongo. Tem que ser. Caraca, cara. Só para me dar trabalho, né? Começa a ficar mais complicada. Dá para acreditar nesse povo? Sujeitaram essa relíquia inestimável a uma baboseira dessas. A música tem um ritmo legal. Longe, ao leste. Sepultado entre as montanhas da floresta. Quebrando ondas ao longo da costa. Que outro lugar poderia ter essa bela paisagem se não a Aipa que o povo chama de lá? Vamos nessa. A gente vai ter essa bela paisagem se não a Aipa que o povo chama de lá. Passivo. Uma estátua enorme saiu do chão. Milagre. O cara brincando. Ao vivo. Eu não estou acreditando. O ator que interpreta Diego Spinoza de Málaga é ele. O que você faz isso? É o que você faz isso? Qual é a pena? O que você faz isso? O que você faz isso? O que você faz isso? Será que eu consigo? Aqui... Os seus arqueólogos arrombadores não têm pudor. Qual é o problema? Tirei uma das diversas travas. Arruma isso, Rico. Não é hora para descuidos. Vambora! Entendi. E o poema foi escrito no idioma dos Espinosa conquistadores. O Torongo era um visionário. Ele sabia que poucos ou nenhum dos descendentes dele falariam a língua Quechua. A terceira estátua já. A gente vai ter um lugar de pesquisa. A gente vai ter um lugar de pesquisa. A gente vai ter um lugar de pesquisa. Estamos fazendo história, Rico. Por que você está sem fôlego? Tem muitos degraus. E o elevador? Me esqueci. Estou empolgado demais. Me esqueci. Me esqueci. Me esqueci. Me esqueci. Me esqueci. Vamos nessa. Muita gente passa distraída por aqui todos os dias, sem notar a significância do que os cerca. É o retrato dos nossos tempos, não é? Essa é a última. Quando a tumba for revelada, temos que estar prontos. Talvez a gente tenha que sair às pressas. Falta mais uma. Pronto, acabou. Tô indo. Pronto, vamos. De pressa. Isso é sensacional, Rico. Estou em êxtase. Nós temos o sarcófago de Otorongo. Que tesouros vamos encontrar dentro dele? Alguma coisa me diz que você vai curtir mais isso do que eu. Mas a verdade deve empolgar a todos, Rico. A família Espinosa, tudo gente horrível. Gerações deles, expostos como mentirosos, assassinos e ladrões. Não podemos deixar a tumba assim. Eu vou chamar um dos meus homens para fazer a extração. Rico, por favor. Traga um veículo que possa levar o sarcófago para um lugar seguro. O bom de ter um papel desse é que a gente pode ir para qualquer lugar. Colocar o seguro. Tchau. 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 você me zoa né, tá bom então vamos pausar aqui esticar as pernas não exatamente é s o cara o cara levou ! E aí E aí E aí e aí e aí Vou levar até o ponto de extração. Olha, que que é isso? Tá, vamos lá. Erika! Aqui em cima, um dos meus homens está vindo com um helicóptero. Chegamos. Tá doido? Hoje, uma das culturas mais avançadas do mundo antigo, não era um rei, era uma rainha. Um mapa celeste, constelações, olhe esses detalhes. Uma escritura, transferindo o controle de Solis para os espanhóis por um quilo de prata. O que é isso? É um diário, escrito em espanhol. Isso é... muito interessante. O... óleo na sua pele. Aí, mas e o óleo na sua pele? Deus meu. Os Últimos Dias de Otorongo, descreve como todos da família dela foram assassinados um a um pelo conquistador Diego... Espinosa de Málaga. Isso reescreve toda a história de Solis. Esses indígenas não eram tribos guerreiras de bárbaros, mas uma sociedade altamente científica, progressista e matriarcal. Graças. 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 Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima. Mais vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.